Opa, Cabral, que tem golzinho, esse aqui vem de 18 anos Não esqueça que eu mando o gol sobre ele, tá? Maravilha, maravilha Tudo demais tá aqui hoje, então obrigado aí Obrigado Diego, obrigado a todos aqui a todos E todas as segundas estamos aqui, obrigado, valeu Obrigado, meu filho da Paraíba, obrigado, meu filho, Diego Cabral Obrigado aí, a banda Muito massa, muito boa, bem transada Vamos aplaudir, pessoal, a banda do Diego Cabral E o Diego Cabral Merece, que bom dia da Paraíba Quero agradecer do fundo do coração Meu querido Diego Cabral